Não, você não precisa de um medidor de potência. Agora, antes de você ir lá nos comentários e começar a me descascar, peraí que tem mais coisa pra eu falar. Bom, antes de mais nada, eu gosto sempre de salientar isso, eu não sou um treinador, eu não sou formado em educação física, eu vou passar aqui algumas opiniões e depois eu vou até recomendar o vídeo aqui do Samuel Ferraz, que é um profissional de educação física, treinador e etc. E ele tem algumas informações um pouco mais técnicas sobre isso. Então, eu vou deixar o link aqui do vídeo do Samuel Ferraz pra vocês verem. Se inscrevam lá no canal dele também, que o cara é gente boa pra caramba. Antes de que vocês amantes dos medidores de potência comecem a ficar putos comigo, eu falei que não, você não precisa de um medidor de potência, assim como você não precisa de uma roda de 10 mil reais, você não precisa de um capacete de 100 gramas, nem de uma bicicleta de 4,5 quilos, nem de um quadro de carbono. Então, precisar, precisar mesmo, a gente não precisa de muitas das coisas que nós usamos. O medidor de potência, agora falando na parte extremamente positiva do medidor de potência, até o Guto lá da Pedal Urbana já tava puto comigo, né? Ele é, atualmente, a ferramenta mais precisa pra se medir performance no ciclismo. Com certeza, ninguém consegue negar que o medidor de potência, atualmente, não conseguiram inventar nada melhor até o momento, que possa mensurar de uma forma exata o esforço que o ciclista está fazendo num determinado momento, ou num determinado treino, ou numa determinada subida. Batimento cardíaco, percepção de esforço, isso é tudo muito relativo. Por exemplo, se você tomar um café ou tomar um Red Bull, alguma coisa assim, possivelmente, você vai ter um aumento de batimento cardíaco e a fita cardíaca não vai te transmitir com precisão qual o esforço que você está fazendo naquele momento. A velocidade também, se você fizer um treino com 30 de média, mas outro dia você fizer o treino com 35 de média, e, ah, não, mas o vento tava diferente, alguma coisa assim, você também não serviu como um parâmetro exato. Já o medidor de potência, se você faz 300 watts de força, esses 300 watts de força são sempre 300 watts de força. É uma medida absoluta que não varia. Então, se você tiver com o vento a favor, você vai ter que pedalar mais rápido para fazer 300 watts de força, mas o 300 watts são 300 watts. Para quem não está entendendo nada do que eu estou falando, medidor de potência é um equipamento que mede a força que o ciclista está fazendo no pedal. Então, esses 300 watts, você está exercendo 300 watts de força no pedal, ou 200 watts, ou 400 watts, enfim. O medidor de potência é o melhor equipamento atualmente para se medir performance. Então, para medir evolução e etc, é a ferramenta mais precisa, digamos assim. E é uma excelente ferramenta de treino justamente por isso. Geralmente, a pessoa vai lá, faz um teste de FTP, ou seja, Functional Threshold Power. Esse FTP significa a força que a pessoa consegue fazer, a força máxima que a pessoa consegue fazer durante muito tempo, digamos assim. O FTP, geralmente, ele é calculado assim. É a força que você consegue fazer durante uma hora. Se você fizer um pouco mais do que aquela força, você quebra. Se você fizer um pouco menos daquela força, você não está na sua força máxima. Então, você chegando nesse FTP, você tem... Aí você consegue fazer suas zonas de treino, tipo Z5, Z4, Z3, etc. E aí o seu treinador, possivelmente, vai te passar, faz um treino em Z4, faz um treino mantendo 200 e poucos watts, faz... Então, você consegue treinar de uma forma muito mais organizada. E você consegue fazer o seu treino realmente nas suas zonas, digamos assim, desde que você refaça esse teste com frequência, porque se você treinar sério, em tese o seu FTP tende a ir aumentando. Então, se você... ou se você treinar pouco, o seu FTP pode ir diminuindo. Então, você tem que sempre manter esses testes para que você possa sempre ter uma situação mais, digamos, realista sobre qual que é o seu FTP e qual que é a sua condição de treino atual para que o medidor de potência sirva para alguma coisa. A minha crítica que eu faço ao medidor de potência não é ao medidor de potência em si, e sim à forma com que as pessoas têm utilizado o medidor de potência. Não sei se por conta de alguns treinadores, por conta de moda ou o que é que está acontecendo, muitas pessoas estão ficando extremamente dependentes dessa tecnologia. Eu já conheci alguns casos de pessoas que abandonaram provas porque acabou a bateria do medidor de potência. Ou então, deu algum problema, acabou a conexão do ANT lá, aí a pessoa não sabia que força que ela tinha que fazer e acabava quebrando na prova porque acabou o medidor de potência ou coisas do tipo. Eu acho que, assim, é uma excelente ferramenta, mas ela tem que ser uma ferramenta. Ela não pode ser a verdade absoluta dentro do ciclismo. E eu vejo muitas vezes pessoas novas no ciclismo, pessoas que estão praticando o ciclismo há pouco tempo, há seis meses, há um ano, aí o cara compra um medidor de potência, ele não conhece o próprio corpo, então ele tem uma noção de percepção de esforço pífia e ele já vai direto para o medidor de potência e ele só faz treino no medidor de potência, ele só compete olhando para o medidor de potência, a única coisa que ele conhece é o medidor de potência e se aquela tecnologia falha com ele ou se ele pega uma bicicleta que não tem o medidor de potência, ele se perde, ele não sabe analisar o esforço que ele está fazendo através da sensação de esforço. Eu não sirvo muito de padrão para isso porque eu sempre fui um pouco mais da outra coisa, eu já andei três anos sem nem ciclo computador, eu realmente gosto de andar através da minha sensação de esforço, mas eu não recomendo isso para ninguém, isso é uma particularidade minha, não estou falando que isso é certo, na verdade isso é errado, mas assim, eu não uso medidor cardíaco, enfim, mas eu gosto de ter essa questão da percepção de esforço. É o que eu falo, é um outro extremo que também é errado, mas eu acho que o extremo da dependência absoluta da tecnologia de uma pessoa que não sabe medir pelo menos, mais ou menos o esforço que ela está fazendo sem que ela tenha um medidor de potência, eu acho isso uma dependência da tecnologia meio equivocada. Eu acho que se você utilizar o medidor de potência como uma ferramenta, uma excelente, como eu falei, a melhor ferramenta de treino que se tem atualmente, ótimo, vai trazer benefícios fantásticos para você, conheço muitas pessoas que treinam com frequência com medidor de potência que realmente evoluíram muito, mas eu também conheço pessoas que estão ficando absolutamente dependentes dessa tecnologia. Então, eu sempre falo, galera, o que vocês uma vez por semana tiram o ciclo do computador e tentam fazer um treino sem olhar, só para tentar entender o seu corpo, de vez em quando ignorar todas as informações, ignorar o batimento cardíaco, ignorar... Porque existe uma parte psicológica muito grande dentro do ciclismo, existe aquela coisa de que o cara atacou e você vai atrás, você passa do seu limite, você vai além, e essa coisa é psicológica. E hoje em dia você tem muita gente... Esses dias mesmo a gente estava fazendo um pedal e o cara virou para mim, a gente estava numa subida, o cara estava na minha roda, eu consegui abrir dele um pouco, ele falou, ah, mas você estava não sei quantos watts, aí eu olhei, eu vi que eu estava com muitos watts e eu não ia conseguir ficar naquela quantidade de watts e aí eu sobrei. Eu falei, porra, para de olhar para o watt, olha para a roda do cara e tenta ficar lá, entendeu? Esse tipo de pensamento que eu acho que é um exagero do uso da tecnologia e que perde um pouco até da emoção do esporte, de você falar, cara, eu só vou sobrar da roda desse cara se eu cair de lado desmaiado. Essa coisa do esporte mesmo, principalmente no esporte amador, né? De você ter essa coisa da garra, da força e não, ah não, ixi, o meu medidor de potência aqui está falando que está muito para mim, então eu não vou. Então eu acho que como ferramenta de treino é fantástica, mas eu acho que perde um pouco da graça do esporte se você utilizar sempre o medidor de potência como a... Eu acho que você acaba perdendo um pouco dessa diversão, né? Fica tudo muito... Ai, quantos... Eu lembro disso, eu estava conversando com alguém, aí eu falei que a gente fez um teste de uma bicicleta, que a gente pegou uma subida longa e que a gente fez muita força na subida, etc., e que no final eu cheguei morto. Aí o cara virou para mim e falou assim, quantos watts você fez? Eu falei, sei lá quantos watts eu fiz, eu sei que eu estava fazendo força pra caralho, não sei quantos watts eu estava. Então esse tipo de coisa, acho que tira um pouco da graça da coisa. Mas enfim, que eu voltei a falar lá o que você não precisa do medidor de potência é que você tinha ciclistas extremamente fortes antes de aparecer o medidor de potência e tem gente andando até hoje muito forte, possivelmente até melhor do que você, sem o medidor de potência. Então o medidor de potência em si não vai fazer com que você ande muito. De novo, repetindo, ele é a melhor ferramenta de treino que existe hoje em dia. mas você precisar dele pra andar bem, não, você não precisa dele pra andar bem. Ele vai te ajudar se você fizer um uso consciente dele. Mas eu acho que dentro desse uso consciente cabe também essa questão de você conhecer o seu próprio corpo, você saber o que é manter um ritmo médio que seja ali, sem necessariamente ter um número te dizendo que você está no ritmo certo, quando você está fazendo uma escalera, quando você está andando com uma pessoa, você saber manter um ritmo de treino sem precisar ficar olhando no medidor de potência. Esse tipo de sensação de esforço eu acho interessante você ter, principalmente quando você está iniciando, você ter esse conhecimento do seu corpo. E aí você utilizar o medidor de potência pra quem compete, pra ter um ganho realmente, pra você conseguir medir o tanto que você está melhorando, pra você falar, não, há um mês atrás meu FTP estava tanto, agora esse mês eu consegui evoluir tantos watts no meu FTP, eu estou melhorando. Fantástico, ótimo. Mas eu acho que a dependência excessiva da tecnologia é uma coisa ruim. Beleza? Espero que eu não tenha ofendido ninguém aqui e antes de começar a escrever lá os seus comentários, tente entender o que eu estou falando. Belezinha? Bom, eu agora tenho que trazer o resultado pra vocês do nosso último, das nossas duas últimas brincadeiras aqui que a gente sorteia algumas coisas pra vocês porque vocês estavam denunciando os comentários de quem estava com muito like, então hoje eu vou ter que dar os dois resultados. primeiro de quem venceu a camisa da ERT, peraí. Bom, então corrigindo que da última vez eu tinha falado que eu nem lembro quem que era que eu tinha falado, acho que foi o Heloiz Henrique Gardelli aqui, que ele tinha 44 likes, só que na verdade tinham denunciado o comentário de outras duas pessoas e quem venceu então o uniforme da ERT completo foi o perfil aqui do Dog. Ele botou aqui, depois que esse cara caiu, até o Downhill. Trocadalho, hein? Enfim, o Dog venceu o coisa depois. Uma minha tá viajando, então capaz de demorar um pouquinho pra chegar aí o seu prêmio, mas entre em contato com a gente aqui pra gente pegar os seus dados e tudo e depois a gente mandar o uniforme pra você. Beleza? E na última semana também, nós sorteamos as meias da RUP e quem venceu as meias da RUP foi o Vitor Silvestre com 71 likes. Que a gente botou a foto do cara lá tomando a breja com a cara meio ruim e ele respondeu aqui, não sei o que arde mais, a perna ou a garganta. Então, este aqui foi o comentário mais votado, né? E hoje temos mais um presente pra vocês. Pera aí. E o que nós vamos dar de presente pra vocês hoje é esta mochila da Thule. Essa mochila, na verdade, eu peguei ela lá em Terbike do ano passado, quando eu comecei a fazer os vlogs que eles estavam dando de brinde lá e até eu já sortei uma delas que eu peguei duas e essa daqui é a segunda. Ela tem um safe zone aqui pra você botar óculos, ela tem esse lugar aqui que você pode botar um casaco, um capacete, enfim, ela é uma mochila bem bacana. Ela é bem espaçosa, ela tem lugar pra laptop aqui atrás e tal. Ela é uma mochila bem interessante mesmo. As coisas da Thule são muito boas. Pra quem conhece, sabe do que eu estou falando. Aqui a parte de trás dela e tal. Ela tem esse negócio aqui pra deixar as costas mais frescas. Enfim, este daqui vai ser o sorteio que nós vamos fazer hoje. E vocês têm que criar a legenda e a legenda mais votada vai vencer ela. vai ser essa foto aqui desse cara morrendo de fazer força. Não sei se ele está usando o medidor de potência ou não. Sei que ele está fazendo força pra caramba, tentando ir na roda do cara aí. Então façam a legenda para este momento no qual você está todo torto pensando a bike, você está olhando pra catraca do cara da frente assim, você não sabe mais o que você faz. Criem uma legenda pra descrever este momento. Quem ganhar mais likes vai levar pra casa esta mochila aqui. Beleza? E é isso. Quem sabe até na semana que vem a gente atinja os 100 mil inscritos e aí a gente vai sortear as meias da roupa, aquela bicicleta que está lá fora e etc. E as outras coisas. Belezinha? Mais uma vez, parem com esse trocha de ficar denunciando o comentário dos outros. Da última vez eu dei um esporro em todo mundo aqui. Parece que vocês entenderam. Então, continuem assim entendendo quem estava fazendo essa babaquice. E é isso. Vamos continuar aqui com as coisas. Enquanto a gente tiver coisa pra sortear, a gente vai sortear. Quando não tiver mais, a gente vai sortear. Deixa aqui seu comentário, dá o like no vídeo. se esqueça de se inscrever no canal. Deixa aqui a sua opinião sobre essa questão do medidor de potência sem agressividade, por favor. É só uma opinião e uma troca de ideias. E também deixa aí o comentário sobre a legenda. Belezinha? Então, falou galera. Abraço. Tchau.